Música Olá, meu nome é Miriam, eu sou da escola EBP do Simão, da oitava seta. Eu sou a Catrinha, sou da tabuã, meu espetinho e sou o futebol de suco. Hoje a Tremia do Suca veio na escola e fez muitos chinganzos com a gente. A gente aprendeu a sofrer o que é uma receita e o que é uma despesa. A receita é tudo o que a gente ganha e a despesa é tudo o que a gente gasta. A gente fez muitos chinganzos legais que acrescentou bastante porque a gente aprendeu como usar esse dinheiro e foi bem divertido. Música Música Aprendamos a economizar dinheiro, né? Pra no futuro a gente guardar, pra realizar um sonho ou uma meta que a gente tenha, um objetivo. Assim a gente equilibra as despesas com as receitas e enfim, todo mundo economiza e todo mundo ganha. Tchau, gente! Tchau!